Futebol 93 e a grande decisão do Mundial de Clubes em Tóquio. Zete, o goleiro número 1. Escalação, o número, a fotografia de Capu, que vai jogar na lateral direita número 2. Aí aparece Valver, zagueiro de área pela direita número 3. Ronaldo, Ronaldão, capitão do time número 4. Vai aparecer o menino Toriva. André, o lateral esquerdo, número Meaduzia. Aí Miller, esperança sempre de gol no time do São Paulo, número 7. Dinho, que segura ali atrás junto com o Doriva, número 8. Mais uma esperança de gol no time do São Paulo. Palinha, que joga lá na frente com o Miller, com a número 9. Vai aparecer já na sua nova posição de meio-campista, Leonardo, com a número 10. E para fechar o meio-campo do São Paulo, que tem Doriva, Dinho, Leonardo e Toninho Cerezo, com a número 11. O técnico do São Paulo, mestre Tele Santana, que vai aparecer aí. E para a sorte do torcedor do São Paulo, aumenta a sua possibilidade de permanecer no São Paulo. O São Paulo tentando o título de bicampeão. autoriza Joel Piniu. E começa o jogo no Estádio Olímpico de Tóquio. A pequena diferença do áudio do Marcos Choua, é que ele está falando por um telefone celular. O Milan marca muito a saída de bola, o Milan sabe que o São Paulo já fez quase 100 jogos, olha o Zé se complicando, ó. Papão em cima dele, lateral de São Paulo. Era o Rádio 2. Aí o Valber. Sou mais São Paulo na decisão. Toninho Cerezo. Cafu tem Cerezo junto a ele, puxou para cá, chamou de lá. Outra cinta em Maldini, insistiu, girou de novo, o Maldini é bom marcador. Não deu para o Leonardo, voltou Donadone, tome bola na área, o Milan é perigoso, Zé no centro do gol. São Paulo tenta. Subiu para fazer o corte de qualquer maneira, Panucci, insiste o São Paulo, subiu a bandeira. E errou, do outro lado. Como disse o Juca, que cuida a impressão que o São Paulo está sufocado. Toma todos os espaços do time do Milan. Valber de cabeça, na trave, Zé. E deu toda a sorte do mundo. Massaro. Daniele Massaro, uma pancada incrível. Repare, o Malbertini puxou. Malbertini tirou. Massaro de primeira, bateu na trave e aí o Zé te deu sorte. Porque quando ela bateu nele, podia ter batido e entrado, ela bateu e ficou. Nos braços do goleiro brasileiro. Daniele Massaro, de primeira, que pancada, que lance bonito. Toninho Cerezo, faz a inversão. Jogou certinho para André. Quem sabe agora. Estou sentindo firmeza no lance. Olha o lançamento. Para Capu, Cerezo está na área. Bateu cruzado. Olha o gol. Olha o gol. Eu disse. Eu disse. Gol. É do São Paulo, em Tóquio. Balinha número nove. Aos 19 minutos do primeiro tempo. No que ela pintou no meio-campo, eu disse. Estou sentindo firmeza do lance. Foi a primeira vez que o São Paulo saiu com seis jogadores. Veio para Capu. Meteu no meio. Balinha para você curtir de novo, torcedor do São Paulo. Show. Tô a perna e saiu para o abraço. É gol brasileiro em Tóquio. Balinha número nove. Vibra Zec. Vibra torcedor do São Paulo em todo o Brasil. O São Paulo está na frente. Aí o Teleu, o Moraci. O Valdeira ao lado deles. Capu está arrebentando. Está enlouquecendo o Maldini. Só que foi falta do Capu. A Globo vira e mexe, mexe com você. Você viu aí na imagem, no cantinho da imagem, o torcedor do São Paulo. Vibrando, já aquecendo o tamborim. Surdo. Caixa do repique. Machucada no jogo contra o Palmeiras no sábado passado. Preocupa porque ele precisa continuar em campo. Ele está voltando. Voltando pelo outro lado, exatamente segurando ali a altura do peito. Olha o Milan. Papão é sempre muito perigoso. Donadone na cobrança. O Paulo tem que tirar essa. Olha o Massaro. Ele bate firme. João João, a bola foi desviada. Vai ter sempre a participação do repórter Marcos do Sul. É o único presente no campo. Olha o Massaro. Olha o perigo. Zé. Não valia nada. Mas que defesa do Zé. De qualquer forma, estava marcado o impedimento do Papão. Tem que tomar cuidado o time do São Paulo. Estava impedido ali. Vem com o André. Se solta de novo o São Paulo. Eu gosto de assim quando o São Paulo vai com todo mundo. Cereza o pediu rápido. Foi com todo mundo o São Paulo. Olha o São Paulo chegando. Sentir firmeza de novo. Aí o Miller. Vai passar o André. Caprichou o Miller. Ninguém fechou pelo meio. Kaiser. Uma grande cerveja. Dinho. Cereza. De primeira tentativa com o Cafu, ele se complica. Cafu ganha todas. Por cima, por baixo. Ganha todas, Cafu. Aí, Toninho Cereza. Olha o São Paulo de novo aí. Valder. Leonardo. Começa a mostrar o seu futebol grande, Leonardo. Em cima do Radio 2. Torcedor japonês começa a gostar. Olha a inversão para Miller. Maldini. Esse cruza bem, hein? No capricho, o Zé te olhou. Deixa que vai. É só tiro de meta para o São Paulo. Aí o Banco de Reserva do São Paulo. Teleconversa. Bateu no Cerezo. Mesmo assim, Papã tenta. Insiste o Miller. Dessa aí. Arriscou o Zé tranquilo. Diz que essa já passou. Está na caixa. Dessa aí chegou forçando em cima de Cerezo. O toque aprofundado para Cafu. Apenas a cobertura. Toda a experiência do Maldini deixando a bola sair. É só tiro de meta para o Milan. Como seu ídolo na traje, o brasileiro José Roberto Raik. Depois desse lance. Olha aí. A bola batida. Zé te. Papã. Para a sorte do São Paulo. Ele atravessa a pior fase da carreira dele. Começa o jogo no segundo tempo. 45 minutos para você, torcedor do São Paulo. Para você, torcedor do Brasil. Porque o São Paulo hoje é o Brasil aqui em Tóquio. Aí o Tele. E o Moraci está ali, olha. Tem que ter um fonezinho no ouvido do Moraci. Já já eu explico. Olha o cruzamento do Leonardo. O Leonardo tenta. Puxou bonito para a área. Passou na frente de Sebastião Rossi. Aí a cobrança direta para a área do São Paulo. Sobre André. Tira de cabeça. Balinha tenta. Desça aí. Toque. É perigoso o lance. Massaro. Gol. Do Mila. Marcou a bobeira. A defesa do São Paulo. Na cobrança do lateral. Quarto e feito. A bola jogada na área. Massaro por baixo. Ela passou entre as pernas. O Zé que foi batido na queima-roupa. Massaro. Daniele Massaro. Deixa tudo igual. Olha só a bobeira aqui. O Londra cortou o toque do Leonardo. Desça aí e botou. O Valber. O Massaro veio por trás. No estádio nacional de Tóquio. Com o mundo de Massaro. Aos três minutos nós vamos com quatro. E é falta contra o São Paulo. Agora a junca que é importante. Olha a bola batida. Direto para fora. E agora ele ficou contra o sol, né? Mas mesmo do outro lado é muito claro realmente. Olha de novo o Massaro. Ele é perigoso. Tem que tomar cuidado com ele no São Paulo. O Cafu se manda demais. Ele está caindo nas costas do Cafu. Está sozinho o André. E o Papão já vai em cima. Já vai para cometer a falta. Merece até o cartão. Os jogadores do São Paulo se irritam. O Panucci chutou a bola em cima do André. O cartão amarelo é para o Papão. Estava mais do que na hora. Mais do que na hora, Galvão. Estava, claro. Porque o Juninho fez seu pequeno corpo aí. O metro e sessenta e sete. Olha o São Paulo, Galvão. Segura, essa aqui é boa. Olha o Leonardo, olha o gol. Gol! É, é, é do São Paulo. Outra vez em Tóquio. Toninho. E o Cerezo, número 11. 14 minutos e 30 no segundo tempo. Segura que essa é boa. Balinha. Leonardo, grande e faz. Meteu lá, disse para o Cerezo. Vai, velho. Cerezo fez e saiu para o abraço. São Paulo na frente de novo. Dois para o São Paulo. Um para o Milan. E talvez tenha sido. Os deuses do futebol possam ter determinado. Porque se sair o Cerezo para entrar o Juninho, os deuses do futebol podem ter iluminado o Toninho Cerezo para fazer esse gol. O cruzamento e o Cerezo chegando bonito. Abre o sorriso ali, Tele Santana. Dois a um. Fica com a cara feia. O Capelo, técnico do Milan. Tem que segurar essa. Tem bola na área de São Paulo. Zé no Bobeira. Albertini. Bateu. Agora o Cerezo pelo meio foi do Miller. Olha o cruzamento. Quem é que sobe? Subiu o André. Tirou. Tirou o agasalho agora. O Tere está conversando com ele. O Juninho que estava fazendo o aquecimento na hora do gol. Ele nem chegou a ver o gol. E foi do Cerezo que normalmente no lugar de quem ele entra. Manteve o Juninho com o número 15. Vai entrar daqui a pouquinho. O Tere está dando as instruções para ele. Pedindo para ele entrar logo. Ele não quer perder a experiência de Toninho Cerezo. Ele vai tirar o Palinha para a entrada do Juninho. Para sustentar a experiência do Cerezo. E ganhar a velocidade com o Juninho. Você concorda, Juca Kipuri? Olha o cruzamento. Cafu tira. Insiste o Albertini. Essa bola que o Miller é perigoso nessa bola de volta. Vamos, Juninho. A galera com você. Bateu o Juninho no primeiro lance. Acredita, garoto. Tocou bem. Pegou de volta. Estava impedido. É que o toque do Juninho saiu muito devagar. Raramente eu quero que um jogo bom acabe logo. Esse é o torço para acabar já. Olha o cruzamento. A bola para amassar. O Messi é a cabeça. Olha lá. Vai que é sua, Zete. Cerezo. E depois vai o Albertina. Se segura como pode o São Paulo. Olha o cruzamento. Vem por baixo. Albertina o mal. Olha a sobra. Bateu na cabeça do Doriva. Bancada muito forte realmente. Neste domingo no Fantástico. Olha o São Paulo. Vai que dá. Terezo. Terezo. Vai que dá. Juninho. Recebe. Vai que dá. Bateu. Bateu. A direita do gol de Rossi. O garoto entrou para azucrinar a vida do Milan. Olha como ele recebe. Encara. Puxa. Sai do desaí. Solta na perna esquerda. Passou longe. É o grande barato da carreira do Milan. Da carreira do Milan. Olha ele aí. Lá vem São Paulo de novo. Segura o menino que eu quero ver. Lá vem Juninho. Tentou puxar. Se atrapalhou nas próprias pernas. Voltou para o velho Cerezo. Que bonito. Escava as 2 a 1. Ele sendo o herói do segundo gol. A bola limpiada para o Miller. E o Jus paralisa e marca a falta. Puxaram a perna do Juninho. Ele sorriu e esqueci. 1,67 e 58 quilos. 20 anos. O Valbera TV não está mostrando. Mas o Valbera está pulando na frente da barreira. Partiu o Leonardo. Sebastiano Rossi. Ele tem 1,94 de altura. Por isso que ele chegou nessa bola por alto. Olha Galvão. Depois desse ataque você fala. Tá bom. Olha o Donadone. Tem que tirar essa. Massaro meteu a cabeça. Zete. Cai com ela. Juca. Desça aí. Massaro. Esse é perigoso. Entre as pernas do Dinho. Enfiou para Jean-Pierre Papin. Valbera em cima dele. Olha o cruzamento. Tem que tirar. Toque de cabeça. Vai para fora. Estava desequilibrado. O Radio 2. Donadone ele é habilidoso. Tenta a finta. Aperta o São Paulo. Fugiu o Leonardo. Grande Leonardo sai de dois. Grande Leonardo toca no Miller. Jogo aqui Leonardo. Toca Miller. Lá vem Cafu. A jogada é com ele. Olha o São Paulo. Bateu cruzado. Não mete esse apelo na costa curta. Por trás pintaria o gol do São Paulo. Como disse o Juca. Por ele dá uma balanceada. Os dois homens de frente agora são Massaro e Papão. Olha o Massaro. Olha o Papão. Gool do Milan. No dedo do técnico, Fábio Capelo. Essa você pode dizer que foi o gol do técnico. No que ele mexeu, fez a dupla amassar o Papão. Vem a bola. Amassar o cabeceia para trás. E Papão bota para dentro. Na mexida do técnico, o São Paulo permite o empate. Aos 36 minutos do segundo tempo. Olha o Massaro. E aí o Papão. E aí não deu para o Zete. Apenas duas vezes em Tóquio, o placar esteve nos 13, 14 anos de decisão, Galvão. O placar esteve 2 a 2. E nas duas vezes foi para as prorrogações e para os pênaltis. Falta. Obstrução cometida. Doriva. Os garotos do São Paulo correm mais e tocam. Aí o Dinho. Demora demais quando faz o passe. Faz na fogueira. Leonardo se vira. Faz o lance para Cerezo. Faz o lance de Miller. Olha o Miller batendo. Gol. 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 É o Paulo empate o. Falta o lance de Miller. 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 Miller número 7. Barraça pura. Do jeito que deu. Meio de costas. Meio de joelho. Mas muito com o coração Com a vontade e com a garra e com a raça Do São Paulo e do futebol brasileiro Acreditou Deixou no lance e deixou lá dentro Três para o São Paulo Dois para o Milan Segura São Paulo São Paulo está na frente O goleiro cortou Pegou no calcanhar direito do Milan e entrou Olha a pressão do Milan levando o garoto Fica no chão é falta Que favorece ao São Paulo E Tóquio vê pela primeira vez Galvão Uma final com cinco gols E agora não dá mais Não há quem tire do São Paulo esse título Galvão Vamos segurar essa De longe Panucci bateu André deixou lá passar Panucci acha coração Vai que é sua Zete Não achou nada Ela vai passando e vai pra fora Pro repique Pro surdo batendo fundo Pro pantamburinho alegar Pra cuica ronca alto Pro samba rasgar a madrugada do Brasil E o braço Joel Quiriu Acabou Acabou Você torcedor do São Paulo Você torcedor brasileiro Enche o beijo E grite bem alto E campeão Mundial de futebol O São Paulo É um grande dia O seu grande momento Igual o grande Santos de Pelé A elegância de Pelé A festa dos jogadores do meio campo As bandeiras tricolores agitadas em Tóquio O samba vai rasgar a noite de Tóquio Vai atravessar o Pacífico Pra descer a América do Sul Pra chegar ao Brasil E rasgar a noite brasileira Com muita festa e alegria Quando puder O Marcos o show embaixo É a festa brasileira No Estádio Nacional em Tóquio Não deu né Fapan Três pro São Paulo Dois Para o Milan Miller não dizia Faltava a sua jogada Miller jamais perdeu uma decisão Com esta camisa do São Paulo É o prêmio à competência À seriedade Ao profissionalismo Com que os homens do São Paulo Dirigem este time de tantas glórias Nesses últimos anos É o São Paulo Campeão da Libertadores Campeão da Recopa Campeão da Supercopa E campeão mundial de futebol A festa é sua Torcedor do São Paulo no Brasil Marcos o show Quando você puder ir debaixo Uma cena mais bonita Aqui na comemoração Foi esse Toninho e Cerezo Daqui a pouquinho no hotel Com certeza Vai ter muita champanhe Muita cerveja Muita canva Muito carnaval Calvão volta daí Daqui a pouquinho A gente senta E chegar aqui Com o jogador brasileiro Esses são os olhos De Franco Marese Vestindo aí Uma camisa do São Paulo A gente senta